E o inverno chegou e hoje a Louvre traz pra você 5 dicas fantásticas de casaco E a dica número 1 é o puffer, o puffer que vem em várias leituras Pra começar vou mostrar pra vocês esse preto, lindíssimo, super diferente Você veste com calça jeans, você veste sobre um básico preto, você veste com alfaiataria Sempre lindo Dica número 2, o puffer estampado, estampado em animal print Bárbaro, animal print, colorido, com capuz, com pele Que você usando com jeans esportivo, com alfaiataria é chique Dica número 3, a coqueluche do momento A pele, a pele ecológica, aquele casaco que te remete aos anos 70, 80, 90 Quentinho, confortável pra todas as horas Dica número 4 é o casaco em pele e em preto Ele traz sofisticação e ao mesmo tempo esportivo porque ele tem um capuz Que você usa com ou sem, sofisticado e chiquérrimo E a dica número 5, pra você que quer estar bem aquecida numa peça bem estruturada É o Spencer, todo colorido, da lança perfume, numa releitura da Chanel Aonde você fica chique e extremamente elegante Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Louvre, em Ribeirão Preto Na rua João Penteado, esquina com a São José A rua João Penteado, esquina com a São José A rua João Penteado, esquina com a São José